Toda vez que o assunto é viagem espacial, pode ser uma conversa informal, pode ser uma série, pode ser um jogo, pode ser um filme Em algum momento vai surgir a frase Não existe gravidade no espaço E você pode já ter ouvido isso em uma conversa e quem sabe até repetido isso em outras conversas com outras pessoas E eu estou aqui para dizer para você que essa frase está errada Pelo menos, tecnicamente falando Olá primatas, vamos conversar um bocadinho? Esse é mais um vídeo daquela série, vídeos do Davi sem edição porque ele não finalizou em tempo o vídeo que era para postar essa semana Então ele vai gravar só para não falhar com a agenda de postar um vídeo por semana Esse é o nome do quadro, para quem não sabe, o resumo é papo de físico Vamos conversar hoje sobre isso Você já deve ter ouvido essa ideia de que não existe gravidade no espaço E isso fica muito reforçado na nossa cabeça quando nós vemos, por exemplo, vídeos na Estação Especial Internacional Onde os astronautas, os pesquisadores que estão por lá, estão flutuando de um lado para o outro E sempre que a gente vai ver filmes e tudo mais, nas naves precisa ter um tipo de gravidade artificial Porque lá no espaço, como a gente sempre ouve, não existe gravidade Porque é que isso tecnicamente está errado e tecnicamente também pode estar certo se você for benevolente com a sua forma de enxergar a situação Porque o que acontece no espaço quando a gente fala que não há gravidade, não é que não há gravidade Se você parar para pensar, por exemplo, entre a Terra e Marte Você está aí fazendo uma viagem no seu foguete futurista E você está entre a Terra e Marte nessa viagem que a gente está fazendo Você tem o Sol, que tem gravidade, tem atração gravitacional suficiente Para manter Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão Com tantos outros meteoritos, meteoroides e outros, enfim, corpos celestes Todos eles continuam orbitando ao redor do Sol por conta da gravidade Como é que você, estando ali entre a Terra e Marte, não estaria experimentando a gravidade? Como é que ali para você não teria gravidade? Sendo que planetas que são muito mais massivos que você estão sendo atraídos para o centro Pois é, da mesma forma que você tem ali, nesse lugar que você está Vai ter um somatório de forças, se você fizer essa análise do ponto de vista da física Que vai incluir a gravidade da Terra, que vai incluir a gravidade da Lua A gravidade do Sol, de Marte, de Mercúrio, de todos esses corpos que eu falei Que possuem massa que seja significativa o suficiente para interagir com você Então, só pensando nisso, você já pode ver que essa afirmação de que não existe gravidade no espaço Não está correta Existe gravidade assim como existiria em outros lugares Porque a gravidade é o que nós chamamos de uma força de longa distância Por exemplo, a força eletromagnética é uma força de curta distância É por isso que o ímã de geladeira, quando você coloca para cima, ele prende muito bem E se você afastar um pouquinho de nada, ele cai no chão Ele é uma força que é muito forte, inclusive mais forte que a gravidade A gente costuma usar o termo antiga gravidade, é uma força que não é das mais fortes Porém, a força eletromagnética é de curta distância Então, conforme você vai se afastando, não depende de muita distância para você perder essa ligação É óbvio que tem análises físicas que levam isso um pouco mais a fundo Você vai ter que olhar, na verdade vai ter um resquício ali, um valor muito baixo Mas enfim, falando do grosso modo A gravidade, por outro lado, é uma força que é fraca Você precisa ter uma massa muito grande para acontecer essa atração Porém, ela é de longa distância Então, a gravidade atua, por exemplo, o Sol consegue atuar em uma distância gigantesca Então, você, quando você está navegando na sua nave espacial ali Está sim, experimentando gravidade Que vai ser um somatório de todas as possíveis massas aí Que estão exercendo alguma influência sobre você Agora, por que a gente tem essa impressão de que não tem gravidade no espaço? Por uma coisa importante chamada referencial Não fecha o vídeo só para eu fazer essa palavra Calma que eu vou explicar agora É o seguinte, eu tentei fazer aqui Mais uma vez nesse esquema Não deu tempo de fazer o vídeo essa semana Logo estou gravando um assunto rápido Que eu já tinha vontade de falar sem edição Para não ficar sem passar vídeo toda semana Eu providenciei o que eu espero que sirva aqui Como um exemplo didático para nós aqui Porque eu não vou editar esse vídeo Eu espero que funcione Aqui dentro, eu estou aqui com uma buchinha de cabelo Que eu prendo esses cabelos grandes que vocês veem Esse cabelo propaganda de shampoo E aqui tem essa gradezinha que na verdade é um porta-caneta Enfim, etc E é isso E aqui é importante porque dá para vocês verem aqui dentro Aqui dentro está essa buchinha Eu vou soltar Eu vou tentar fazer o máximo possível E talvez eu faça mais de uma vez Para garantir que pelo menos alguma vez dê Eu vou soltar ao mesmo tempo Tanto a buchinha quanto essa caixinha que está em volta da buchinha E reparem que O que vai acontecer? Vamos lá Conseguiram reparar? Mais uma vez Se você quiser ver em câmera lenta O YouTube tem um recurso que você pode apertar para ver em 0,25 da velocidade É só você colocar agora Eu vou te dar aí 5 segundos E aí você consegue ver isso mais lentamente Ok? Mais uma vez Presta atenção no que vai acontecer Opa Tem que ser aqui na minha frente Porque eu sou branquelo Dá para vocês verem a buchinha Ok Então agora explicando o que acontece É o seguinte Tanto a buchinha quanto a caixa que está em volta dela Caem com a mesma velocidade e aceleração Certo? Então A caixa em volta Nós estamos vendo aqui atravessados Mas imagina que essa caixa esteja fechada Então o que nós temos agora aqui É um foguete espacial Faz de conta Certo? Isso aqui é você no seu foguete espacial Se esse seu foguete espacial estiver caindo em direção à Terra Você e ele estão caindo com a mesma aceleração Porque não importa qual seja a sua massa A aceleração gravitacional aqui vai ser a mesma A sua massa é diferente Então o seu peso vai ser diferente Agora a aceleração gravitacional Essa é a mesma Porque ela depende de outros fatores Certo? Ela é o que determina essa relação Então Tanto você quanto a caixa em vão cair com a mesma velocidade Logo você aqui dentro Você aqui dentro não vai ver gravidade Por quê? Porque o que está em volta de você Está com a mesma aceleração que você Então quando isso aqui acontece Embora tenha uma gravidade puxando Na direção do chão que é a Terra Se o seu referencial é o foguete E o foguete também está sendo atraído Com a mesma força Com a mesma velocidade Enfim Está sendo atraído com a mesma força Que você está sendo atraído E com isso está tendo uma aceleração Que é a mesma que você está tendo Então você não vai experimentar a gravidade Por quê? Porque isso é uma das coisas mais essenciais Que eu já falei aqui nos vídeos De relatividade Quem quiser ver tem a série Que é a série mais vista do canal Da agora Está perdendo para a mecânica quântica Mas é uma das séries mais listas do canal Lá eu falo disso Da importância do referencial para a física E quando nós falamos de você no espaço É importantíssimo você definir Quais são os seus referenciais Por quê? Nesse caso aqui Se o seu referencial Você está aqui dentro Você está olhando Para essa caixa que está em volta de você E aí você imagina Que você não está vendo em volta Você não sabe como você está em relação à Terra Para você não ter gravidade aqui dentro Certo? Da mesma forma Uma vez que você está lá no espaço Enfim, viajando Você não tem referencial Como aqui na Terra, por exemplo De o que é baixo O que é cima O que é direita O que é esquerda Isso é uma coisa que as pessoas Às vezes acham que é absoluto Por exemplo A gente vê aqueles mapas hoje Mapa Mundo Que tem a Europa em cima América do Norte em cima E a gente é a América do Sul E tem a África que é embaixo E tem a Oceania que é embaixo Mas esse embaixo É puramente político Porque não existe isso Do ponto de vista do espaço Nada é para baixo ou para cima É você que define O que você quer chamar De para baixo ou para cima O Japão não está embaixo O Brasil em cima Nem o contrário A gente simplesmente está em um local E a forma como foi conversado E qualquer palavra E acordado Que nós olharíamos O mapa Mundo Seria essa Com isso aqui ao Norte E aí tem questões políticas Muito óbvias Por que a Europa está em cima Estados Unidos está em cima E os países de terceiro mundo Estão embaixo Tem uma questão Tanto que por muito tempo Antes era o contrário O mapa era usado diferente Então assim Novamente para não sair Do assunto principal aqui Quando nós temos aqui Então na Terra E nós escolhemos o referencial Eu olho em volta Eu tenho o chão E ele é o meu baixo Ele é o para baixo Para mim Muito claramente Então quando eu pulo E eu caio de novo Eu estou dizendo que Olha eu estou Tem gravidade aqui Eu estou sendo puxado Para baixo Agora quando você sai da Terra E você está no espaço Onde é baixo Onde é cima Você não vai ter esse referencial Para dizer para onde Chega a gravidade Está te puxando Ah está me puxando para baixo O que acontece Quando você está ali É que Tanto o seu referencial Que é a nave E aí que você vai falar O chão da nave É o baixo O teto da nave É em cima E por exemplo Isso aí Eu estou falando de ficção científica Agora na realidade Por exemplo A Estação Espacial Internacional Todos os espaços São aproveitados Lá não tem para baixo Para cima Como lá Eles Os astronautas Que estão lá dentro Não experimentam Essa aceleração Numa direção preferencial Eles Não tem Não tem o lugar Onde eles pisam Porque eles não tem como pisar Não tem gravidade efetiva lá Então O espaço é todo aproveitado Tem equipamento Aqui 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 Por que? Porque lá eles não vão pisar em nada Então por que vai jogar fora O espaço Para dizer que tem um chão Sendo que eles não vão conseguir Pisar nesse chão Agora indo para a ficção científica Por exemplo A nave tem um chão E ali o chão Vai ser o seu referencial Só que como a sua nave E você Estão sujeitos Ao mesmo somatório De forças em volta Seja a gravidade Do lugar onde você está A aceleração gravitacional Vai ser a mesma Para você Para a sua nave Então Você ali Não vai ver um Para baixo Para cima E Olhando para o chão Da sua nave Com um para baixo Você vai dizer que ali Não tem gravidade Por que? Porque do seu referencial Realmente não há uma gravidade Te puxando Agora Do ponto de vista da física Você está sim sujeito A gravidade De muitos corpos celestes Porque Se o Sol é forte o suficiente Para manter Mercúrio E para manter Plutão Que está lá longe Circulando em torno dele Por causa da gravidade Você também Com a sua análise espacial Não são desafio Nenhum Certo? Inclusive Esse raciocínio Que eu mostrei aqui É O raciocínio Que surgiu Que foi usado Por Einstein Para mostrar também Que na verdade A aceleração gravitacional Ela não indica Que nós temos Uma força gravitacional E sim Que a aceleração gravitacional É uma aceleração Como qualquer outra Num espaço De quatro dimensões E não só de três E aí Surge a relatividade geral Que já Foi comprovada Com diversos experimentos Inclusive Ondas gravitacionais E vários outros Mais recentes Que eu não vou botar aqui agora Porque esse vídeo Eu não posso demorar muito Porque se não Dividir em dois arquivos Eu não consigo postar o vídeo Sem edição Conforme eu tinha dito Então Se você ouvir essa frase De que no espaço Não tem gravidade E você quiser dar uma de sabedor Inteligente e intelectual Você pode dizer Bom Na verdade Existe gravidade no espaço A questão é que Tanto você Quanto o seu referencial Lá no espaço Estão experimentando A mesma aceleração Logo quando você olha Em volta Você não está sendo puxado Para nenhum lado Para nenhuma direção Específica Então ali Você não experimenta O que nós chamamos De gravidade efetiva E é por isso Que essa frase Não está nem certa Nem errada Porque na física A gente pode escolher Os nossos referenciais Se você está tomando Como seu referencial A sua nave De fato Você não experimenta A gravidade ali Porque você não está Sendo puxado Para nenhuma Nenhuma posição Específica Agora Usando como referencial Por exemplo Planetas e coisas desse tipo Você está sim Sofrendo a atração Gravitacional De muitas coisas Ok Bom Esse é o recado de hoje Gente Não fecha Não fecha Não fecha Por favor Não fecha Eu estou fazendo esse esforço Fazer esses vídeos semanais Aqui E concomitantemente Estou produzindo os vídeos Da série de física quântica Já está quase pronto O próximo Inclusive eu já lancei Já publiquei Não no catástrofe No próximo vídeo Que é sobre viagem no tempo Mas eu não Divulguei link Nem nada Porque eu ainda quero Primeiro terminar De postar o link Da série de mecânica quântica Inclusive vocês podem dizer Aqui embaixo Vocês preferem que eu Faça o próximo vídeo Da série de física quântica Agora Ou o vídeo de viagem no tempo Eu pretendo Entrar na viagem no tempo Agora um pouquinho Para dar uma Afastada um pouquinho Da mecânica quântica E depois eu volto com ela Mas eu quero ver Outros temas também E para eu fazer Todo esse esforço Eu preciso novamente Agradecer aos meus apoiadores E eu peço que se você quer Ver esses vídeos saindo Tanto esses aqui De bate-papo Quanto esses vídeos mais sérios Por favor Considere apoiar o canal lá Padre.com.br Barra para o Mato Falante Ou Patreon.com Barra para o Mato Falante Certo E agora o Youtube Também liberou aqui Para mim o clube de canais E aí se você quiser assinar Tem um botão aqui embaixo Assine e faça parte do canal Um negócio assim E aí você ganha Alguns destaques Enfim Você ganha umas miniaturas Mas o principal É você poder apoiar O trabalho aqui E eu agradeço muito Se vocês puderem apoiar Pelo Padrinho aí Que é onde eu recebo A maior parte do dinheiro Certo E vai me ajudar muito Especialmente agora Que eu estou indo para Belo Horizonte Conta para ninguém não tá gente É segredo nosso aqui Então Para essa mudança Eu vou precisar aí De um dinheiro extra Então o apoio de vocês Seria muito bem vindo A vaquinha da depressão Ainda está em aberto tá Porque eu deixei lá em aberto Pelo prazo que for necessário Para poder levantar a hora de volta Mas Eu estou melhorando aí E quem ainda quiser ajudar por lá Com valor só uma vez só Pode usar lá Acessar a vaquinha Que ainda tá aberta Eu vou tentar deixar o link Na descrição aqui Ok Então é isso Eu acho que não tem mais nenhum recado Fiquem de olho aqui no canal Porque eu estou tentando postar Uma vez por semana vídeo Sem falta Sem falhar Pode ser que eu fale de vez em quando Mas eu estou tentando não falhar E de vez em quando Eu faço uma live também Bom é isso Eu vou parar agora Antes que o tempo acabe Grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo